Olha aí, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Quando me vê de longe, fica louca, impressionada Hoje me liga, mas não curto figurinhas passada Teve a chance, perdeu, não segurou, já era, passou Se arrepende, porque é fato, quem perde é que dá valor Hoje nós tem condição de comprar uma mansão Curtição na PEN Guarujá, o luxo que era pra ser seu Hoje outros tentam usar no melhor o teu lugar Tu não deu valor, só desacreditou, não achou que eu seria alguém Mas te dei o papo, se liga no papo, nasci pra sofrer por ninguém Então, quando me vê de longe, fica louca, impressionada Hoje me liga, mas não curto figurinhas passada Teve a chance, perdeu, não segurou, já era, passou Se arrepende, porque é fato, quem perde é que dá valor O mundo girou, escuta aí novinha, não quero seu bem, muito menos seu mal Pra mim é passado, fato consumado, hoje eu dou risada e tu que passa mal Eu te dei valor, tu não valorizou, esnubou Suave, superei, hoje curta a vida com várias bandida Tipo cheque, minha vida tá de rei Quando me vê de longe, fica louca, impressionada Hoje me liga, mas não curto figurinhas passada Teve a chance, perdeu, não segurou, já era, passou Se arrepende, porque é fato, quem perde é que dá valor Quando me vê de longe, fica louca, impressionada Hoje me liga, mas não curto figurinhas passada Teve a chance, perdeu, não segurou, já era, passou Se arrepende, porque é fato, quem perde é que dá valor Quando me vê de longe, fica louca, impressionada Hoje me liga, mas não curto figurinhas passada Teve a chance, perdeu, não segurou, já era, passou Se arrepende, porque é fato, quem perde é que dá valor Hoje nós tem condição de comprar uma mansão Curtição na Pé em Guarujá O luxo que era pra ser seu hoje Outros tento usando melhor o teu lugar Então, quando me vê de longe, fica louca, impressionada Hoje me liga, mas não curto figurinhas passada Teve a chance, perdeu, não segurou, já era, passou Se arrepende, porque é fato, quem perde é que dá valor O mundo girou, escuta aí novinha Eu não quero seu bem, muito menos seu mal Pra mim é passado, fato consumado Hoje eu dou risada e tu que passa mal Eu te dei valor, tu não valorizou Esnobô, sua vida superei Hoje curta a vida, com várias bandida Tipo cheque, minha vida dá de rei Quando me vê de longe, fica louca, impressionada Hoje me liga, mas não curto figurinhas passadas Teve a chance, perdeu, não segurou, já era, passou Se arrepende, porque é fato, quem perde é que dá valor DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Eu te dei valor, só desacreditou, não achou que eu seria alguém Mas te dei o papo, se liga no pato, não assim pra sofrer por ninguém Então, quando me vê de longe, fica louca, impressionada Hoje me liga, mas não curto figurinhas passadas Tchau, tchau, tchau